Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. O poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vai à democracia. Tretas num café virtual. Não mais é azul, já não é? Já não é? Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora.